Olá pessoal do canal Procurando Ideias com Penha e Procurando Ideias, eu vi esse saquinho, esse parecido, um saquinho desse parecido, mas feito em tecido e eu resolvi fazê-lo, reproduzi-lo em crochê para trazer aqui para vocês, que é sacolinhas que serve assim para vocês darem de presente, né? Com uma lembrancinha de batizado, de casamento, de festinha, de encontro com os amigos, porque hoje a gente não está mais fazendo aquelas lembrancinhas que as pessoas levam para casa e depois fica lá, né? Obsoleta, não serve para nada, a gente acaba jogando fora. Agora, uma sacolinha dessa de crochê, não, você ganha, leva para casa e você arruma mil e uma utilidades para ela. Colocar aqui, só lembra assim, entregar seu convidado é a coisa mais linda que tem. Então, e é rápida e muito fácil de fazer. Espero que vocês gostem de mais esse projeto, não se esqueça de estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhe com seus amigos, vamos ajudar um pouquinho o canal e vamos lá ao vídeo. Para este projeto estarei usando sobras de fio, tá, gente? Porque é um projeto pequeno e que dá para a gente aproveitar os fios que a gente tem. Vou usar o fio Anne branco, vou usar esses outros três, essas três cores, eu não sei, não garantir para vocês a marca, se eu não me engano, esse aqui é Camila Fashion e esses dois eu não me recordo se é Anne, mas é tudo da mesma espessura do Anne. E vou usar uma agulha de crochê 2,5 mm, uma tesoura, uma agulhinha de tapeceiro e uma fita média. Daremos início com a laçadinha inicial, aquele ezinho, que é bem simplesinho, coloco a agulha no centro dele e puxo o fio para dentro. Essa primeira laçadinha a gente não conta como ponto, fazemos uma, duas, três, quatro correntinhas, laçada na agulha, vamos lá na primeira correntinha e vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer três correntinhas, vamos dar a laçada na agulha, vamos aqui no centro do elozinho que formamos, ó, anteriormente a gente forma um elozinho, ó, que as correntinhas de um lado e o ponto alto do outro. Agora a gente dá a laçada na agulha, depois de fazer as três correntinhas, vamos aqui no centro dele, puxamos o fio e daqui fazemos um ponto alto. Novamente três correntinhas, uma, duas, três, laçada na agulha, vamos introduzir a agulha novamente no centro do elo e fazer um ponto alto. Vamos fazer assim nove vezes, já tem um, dois, três, até completar nove. Terminei aqui os nove elos, dois, quatro, seis, oito, nove. Vou introduzir a agulha aqui no último elo que eu acabei de fazer, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui três correntinhas e mais um ponto alto e mais um ponto alto. Então, eu fiz aqui três pontos altos, agora eu faço uma correntinha, vou para o próximo elo e vou trabalhar novamente três pontos altos. Um, dois, três. Vou fazer uma correntinha, vou dar a laçada na agulha, vou no próximo elo e vou fazer novamente três pontos altos. Um, dois, um, dois e três. Vou trabalhar assim por todos os elos, até chegar aqui no nono, fazendo três pontos altos, separado por uma correntinha em cada elozinho desse. Terminei aqui, vocês percebam que ficamos assim com nove grupinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha. Trabalhamos desse lado, agora eu vou trabalhar desse lado aqui, do lado oposto. O fiozinho aqui do final, eu já enrosquei ele aqui, ó, para poder já fazer o arremate, poder cortar ele. Então, agora eu faço aqui, ó, uma correntinha e vou passar a trabalhar aqui. Então, nós vamos trabalhar aqui na lateral. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou dar a laçada na agulha e vou passar para o outro lado, ó. E já vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Aí, vocês podem até dar uma dobradinha assim, sentir dificuldade na hora de virar aqui. Mais um ponto alto e mais um ponto alto. Estamos trabalhando do outro lado do elo. Uma correntinha, vamos passar para o próximo elo e vamos fazer novamente três pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três pontos altos. Uma correntinha e vou para o próximo elo. Então, eu vou trabalhar em cada elo desse, fazendo três pontos altos, separado por uma correntinha, a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. Quando chegar lá na pontinha, nós vamos ter também nove grupinhos aqui. Cheguei aqui ao final. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove grupinhos. Um lado igual ao outro. Faço uma correntinha, vou lá na terceira correntinha que eu fiz do primeiro pontinho alto e fecho com um ponto baixíssimo. Então, fiquei com os dois lados aqui. O nosso saquinho, a parte de baixo dele é esse aqui, ó. Agora, ele vai pegando o formato aqui e vai fechando. São carreiras circulares. Agora, nós vamos começar. Prestem só atenção assim. Numa carreira vai começar igualzinho, eu vou começar agora. E na outra começa diferente. É sempre assim. Uma carreira começa de um jeito, outra carreira começa de outro. Que é pra gente fazer uma emendinha que no final fica tão imperceptível e fica um acabamento muito bonito. Então, agora, eu terminei aqui próximo a esse intervalinho. Então, eu volto aqui, ó, com a agulha, ó. Faço um ponto baixo. Esse ponto baixo, eu sempre considero ele como minha primeira correntinha. E faço mais uma e mais uma. Então, eu fiz aqui a altura de um ponto alto. Só que agora, eu vou fazer mais uma correntinha, que é a correntinha de separação. Por quê? Esse pontinho alto aqui, ele vai representar o último ponto alto do grupinho que eu vou fazer aqui. No final da carreira. Então, agora, eu já dou a laçada na agulha e entro aqui no próximo espaço. Pra fazer os meus grupinhos de três. Um, dois, e três. Faço uma correntinha e vou, em cada intervalinho desse, fazer um grupinho de três pontos altos. Um, dois, três, uma correntinha, sempre assim. Em cada intervalinho, três pontinhos altos, separado por uma correntinha. Vamos trabalhar assim, em cada intervalo, sem interrupção. Ó, aqui tem um, ó, na curvinha tem um, tá vendo? Assim, vamos dar toda a volta até chegarmos aqui. Terminei o último grupinho aqui, o penúltimo, no caso. Aí, vou passar pra esse intervalinho aqui, aonde eu já tenho um pontinho alto aqui do início, lembram? Então, eu faço aqui a minha correntinha, ó, já tá feita. Vou lá pra esse intervalinho, completar meu grupinho, ó. Um, dois. Porque o terceiro já tá ali feito. Aí, eu vou fechar aqui na terceira correntinha, deixando uma correntinha de intervalo. Então, eu vou aqui e fecho com ponto baixíssimo. Olha como é que fica bonitinho, gente. Agora, eu já tenho o meu intervalinho mais próximo, que é esse. Não vou pular daqui pra cá, né, gente? Porque fica muito distante. Então, eu já tô com o meu intervalinho aqui do ladinho. Aí, aqui eu já entro, faço meu pontinho baixo. Um, dois, três correntinhas. E vou fazer meu grupinho a partir daqui. Ó, aí eu já fico com o meu grupinho a partir daqui já prontinho. Na próxima carreira, já vou fazer igualzinho a essa daqui. Porque vai ser sempre assim. Numa carreira, eu começo com um pontinho alto, com um pontinho de separação. Na outra, eu já começo, igual eu tô começando aqui, que é com o grupinho já pronto. Então, aí a carreira também vai ser toda igualzinha. Vou trabalhar em todos os intervalinhos, com três pontos altos. Isso vai ser até o final, até o tamanho do nosso saquinho estar completo. Três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Em cada intervalinho desse. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto novamente pra ver com vocês esse fechamento. Aí, vocês notem, ó, que já vai tomando forma, ó. A parte de baixo é aqui onde começamos com os elos. E já vai tomando forma aqui o nosso saquinho. Tá vendo? Ele fica muito bonitinho, com acabamento lindo. Vocês vão adorar. Terminei de fazer aqui meu último grupinho, no último intervalinho. Já tô aqui com o meu primeiro grupinho que nós fizemos já completo. Faço uma correntinha e vou aqui na terceira correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo. Olha só, gente. O fechamento vai ficando assim, olha. Que lindo. Que não percebe-se nada. Já vai ganhando forma aqui no saquinho. Agora, ó. O intervalinho mais próximo é esse. Aí, a gente começa assim, ó. Agulha por dentro do intervalo. Faz um ponto baixo. Fez um ponto baixo, já fica aqui na altura de uma correntinha. Aí, a gente faz mais duas pra dar a altura do ponto alto. E faz mais uma, que é a correntinha de separação. Porque ele é o último ponto alto desse grupinho que a gente vai completar aqui quando terminar a carreira. Então, dou a laçada na agulha, vou pro próximo e vou começar o trabalho todo novamente. Fazendo os três em cada intervalo e sempre separado por uma correntinha. Então, vamos fazer assim, até alcançarmos o tamanho que a gente desejar pro nosso saquinho. Aí, eu vou dar só uma explicação aqui pra vocês. Ele vai ficando assim, muito bonitinho. E assim. Em cada carreira, ele vai caminhando aqui diferentemente. Na carreira assim, carreira não. Nessa carreira aqui, vocês notem que ficou um grupinho do lado de cá, outro de cá. Nessa outra carreira, o grupinho já ficou aqui no meio. Na próxima, ó, já ficou um de cá, outro de cá. Na próxima, ó, que a gente vai completar aqui, já vai ficar um grupinho aqui no meio. Então, quando eu fizer a última carreira no tamanho que eu desejar, eu quero sempre terminar assim, ó. Que não fique o grupinho aqui no meio. Que seja essa carreira aqui que o grupinho fica do lado. Que é pra gente ter exatamente um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove grupinhos de frente e nove grupinhos de trás. Porque senão o grupinho vai ficar aqui na ponta e a gente vai ter que contar com ele. E o nosso desenhozinho que a gente faz lá em cima, a nossa florzinha, fica um pouquinho de lado. E assim, não, ela fica totalmente de frente. Vocês vão entender. Então, vamos fazendo agora. Eu vou dizer pra vocês quantas carreiras eu vou fazer. Vou fazer 17 carreiras. Quando eu tiver com 17 carreiras prontas, o meu saquinho já vai estar no tamanho que eu quero. Terminei aqui as 17 carreiras. Olha como fica lindo, gente. E olha aqui do lado também, aonde fechamos. Olha, não aparece nada. Tente fazendo daquele jeitinho. Aqui eu vou puxar o fio. Já fiz uma correntinha de arremate. Tá? Já cortei. E aqui é aquilo que eu falei com vocês. Aí, essa carreira aqui, ó. Ela começa com todos os bloquinhos bem aqui na frente. Aí, ó. Tem uma que é aqui do lado, tem outra que é na frente. Então, eu termino com aqui, é tudo na frente. E a partezinha do buraquinho fica pro lado. Então, vamos agora fazer... Mudar de cor o fio, ó. Vou usar o fio vermelho. Deixa eu pegar esse fiozinho branco aqui e vou dar só uma entrelaçadinha nele aqui, pra gente poder cortar o fio e arrematar. No primeiro bloquinho aqui da frente, eu vou pegar o fio, ó. Assim, dobradinho no dedo. E vou aqui bem em cima do pontinho alto. Aqui eu interlacei o fio e fica um pouquinho mais difícil da gente visualizar, mas... E vou fazer aqui, ó. Um pontinho pra prender. E vou fazer mais duas correntinhas que vai representar aqui meu ponto alto. Fiz só duas pra não ficar muito alto, porque já tem aqui a primeira, então já ficou na altura, tá bom? Vou usar esse fio aqui só pra fazer o arremate e depois a gente corta. Então, eu vou aqui trabalhar um pontinho alto em cada ponto alto de base, ó. Um, dois, três. Aqui são três. Esse fiozinho eu já posso abandonar aqui atrás e depois arrematar. Aí, aqui tem mais três pontinhos altos. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Um, dois e três. Não vou trabalhar aqui onde tem a correntinha nos intervalinhos, não. Só vou fazer um pontinho alto para cada pontinho alto de base por toda a carreira até chegar novamente aqui. Terminei aqui de trabalhar meu último ponto alto em cima do meu grupinho de três pontos altos. Vou aqui na terceira correntinha do primeiro ponto alto que fizemos e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto o fio. Cortei o fio, fica assim a nossa primeira carreirinha. A gente já pode arrematar também esse fio para dar continuidade. Arrematei, agora eu vou trabalhar com o fio amarelo. Então, vou aqui nesse intervalinho aqui, ó. O primeiro grupinho é esse. Vou aqui nesse intervalinho. Vou introduzir a linha amarela. Vou até pegar os dois assim, ó, e fazer uma laçada para ficar bem firme. Vou abandonar aqui o primeiro, esse fiozinho, que é para a gente depois arrematar. Vou dar duas laçadinhas na agulha, vou pular esse grupinho completo. Vou aqui no ponto alto do meio do segundo grupinho e vou fazer um ponto alto duplo. Fiz um ponto alto duplo, dou laçada na agulha novamente, faço outro ponto alto duplo. Agora, eu dou três laçadas na agulha e vou fazer aqui um ponto alto triplo. Uma, duas, três, quatro. Ponto alto triplo a gente puxa quatro vezes, tá? Faço novamente, ó, três laçadas na agulha, vou tudo no mesmo espaço. E faço uma, duas, três, quatro. Tá vendo? Mais uma vez, ó, três vezes eu vou fazer o triplo. Um, dois, três, quatro. Agora, eu faço o duplo, ó. Duas laçadas, vou lá no mesmo intervalinho. Faço um ponto alto duplo, puxando três vezes, ó. Dá duas laçadas e na hora de puxar, a gente puxa de dois em dois, três vezes. Então, aqui eu fiz uma pétala. Vou fazer igual eu fiz aqui, vou pular um grupo todinho. Pulo um grupinho aqui todinho, vou nesse espacinho e fecho com um ponto baixo. Vou repetir agora do outro lado. Vou dar duas laçadas na agulha, vou pular um grupinho inteirinho, vou lá no ponto alto do meio do segundo grupo e faço um ponto alto duplo. Que é puxar três vezes o fio. Mais um ponto alto duplo. Um, dois, três. Agora, três pontos altos triplos. Dou três laçadinhas na agulha, faço... Vou pulando de dois em dois, ó. Mais uma vez. E mais uma vez. São três triplos e dois duplos de cada lado. Três triplos no meio e dois duplos, dois aqui no início e dois no fim. Agora, vamos aos dois duplos. Um, e dois. Tudo pegando no mesmo espacinho que é em cima desse ponto alto aqui do meio. Agora, eu pulo um grupinho completo, vou aqui nesse intervalinho e faço um ponto baixo. Tá? Ele vai ficando assim, meio emborcadinho, mas é assim mesmo, tá? Ele só não pode abrir. Ele tem que ficando assim, retinho. Depois, a gente vai fazer outra carreira e ele já vai se aprumar. E vamos fazer assim até o final. Vão ficar três de cada lado. Terminei aqui o último leque. Vou aqui aonde comecei, né? Porque é sempre pulando aqui um grupinho. Vou aqui aonde comecei e faço um ponto baixo. Bem em cima desse pontinho que a gente fez no início. Pega essa linha, o fiozinho de trás que tá embolando aqui. Vou aqui e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Faço uma correntinha. E já posso cortar o fio pra gente começar a trabalhar com o outro fio. Vamos voltar a trabalhar com o fio vermelho. Aqui, eu posso puxar aqui pra trás, ó. E já pegar esses dois fios, dar um nozinho. Ó. Dar dois noizinhos e cortar, porque aí já fica arrematadinho. Cortei o fiozinho amarelo. Vocês veem que ele fica assim, bem retinho. Retinho que eu digo que não fica embabadando. Fica assim, ó. Agora, nós vamos trabalhar duas carreirinhas. Então, essas duas carreirinhas nós vamos trabalhar assim, de dentro pra fora. Vamos escolher aqui um ladinho, que foi aonde eu cortei. Vou pegar o fio vermelho, vou passar aqui, ó, por dentro. Vou puxar. Vou dar a laçadinha aqui nos dois, ó. Puxar ele mais um pouquinho pra fora. Vou dar aqui uma laçadinha nos dois e já vou escondendo esse cortezinho que eu dei aqui. E vou trabalhar assim, ó. Deixa esse fiozinho pra gente arrematar depois. Ou então, a gente já pode arrematando ele aqui, porque os pontinhos aqui vão ser bem próximos um do outro. Ó, vou aqui no primeiro ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Vou no outro e vou fazer um ponto baixo. Aqui nós temos sete pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha, são dois de cada lado e três aqui que foram os pontos triplos, né? Então, nós vamos trabalhar em cima de três com pontos baixos. Serão três pontos baixos. Peraí que eu não tô enxergando bem aqui, porque a câmera tá na minha frente. Três pontos baixos. E agora, no do meio aqui, no central, nós vamos fazer três pontos, meios pontos. Um, dois, e três. Meios pontos. Três meios pontos no central. Agora, nos outros, a gente vai voltar trabalhando um ponto baixo. Um, dois, deixa eu cortar esse fiozinho, que ele já tá bem arrematadinho. Um, dois, e três. Aqui tá o terceiro. Ó. Agora, eu vou aqui no ponto central, onde a gente fez um ponto baixo, vou abraçar ele todinho. Assim. Agora, vou novamente, ó. Um, dois, três. Três pontos baixos. Agora, no central aqui, a gente faz três meios pontos, que é o ponto com laçada, tá? E puxa tudo junto. Um, dois, e três. Agora, vamos voltar fazendo os três pontos baixos. Um, dois, e três. Quando chega aqui no meio, a gente vai, abraça esse ponto baixo aqui todinho. E vamos fazer assim por todos eles. Então, aqui eu terminei com um ponto baixo. E agora, é a última carreira. Nós vamos trabalhar um ponto baixo nos três primeiros. Aí, serão um, dois, três. Por quê? Nós aqui temos nove pontos. Temos três aqui, três aqui e três em cima. Então, nós vamos trabalhar ponto baixo nos três primeiros e nos três de cima, a gente vai fazer dois pontos. Dois meios pontos, que é o com laçada em cada um, ó. Um, dois, um, dois, e um, dois. E agora, vamos fazer um ponto baixo em cada um dos três aqui da descidinha. Quando chegarmos aqui nesse ponto baixo aqui, a gente faz um ponto baixíssimo. Agora, vamos de novo, ó. Um, dois, e três. Três pontos baixos. Agora, dois meios pontos, que é o ponto com laçada em cada um dos três aqui do altinho. Dois, e mais dois. Agora, aqui em cada um, a gente faz um, dois, e três. Aqui no do meio, a gente faz um ponto baixíssimo. Vamos fazer assim por todos os seis. Cheguei aqui ao final, fiz o ponto baixíssimo, faço uma correntinha de arremate e posso cortar o fio. Puxo, puxo o fio aqui, e agora a gente pega aqui e com agulha de tapeceiro a gente faz aqui, esconde ele aqui por dentro dos fios vermelhos, tá, gente? E assim fica a bordinha do nosso saquinho, ó. Olha, já tá tomando forma, tá vendo, gente, como fica lindo? Agora, nós vamos fazer, vamos arrematar aqui e vamos fazer um cordãozinho com o fio verde pra amarrar. Com o fio verde, eu vou trabalhar com dois fios, tá bom? Pra fazer aqui o cordão, que é todo feito de correntinhas. Aqui a gente dá a primeira laçadinha e vamos fazer quantas correntinhas forem necessárias. Deixa eu dar uma ajustadinha mais aqui. E vou fazer quantas correntinhas forem necessárias pra eu ter toda essa volta aqui, a circunferência da nossa sacolinha. Vou fazer dois cordão desse de correntinha com a circunferência da sacolinha. Fiz aqui dois cordões com 65 correntinhas. São dois cordões, ó, passando aqui com essa medida. A medida da sacolinha, da circunferência toda. Então, uma eu já coloquei aqui na agulha de tapeceiro, que eu acho que fica mais fácil pra passar. Vamos introduzir a agulha assim, sempre na frente do grupinho que tá na frente do... Deixando na frente o grupinho com três pontos altos que tá na frente da florzinha, na direção aqui do início da florzinha, ó. Vou passar assim, aí vou, ó, vou passar aqui novamente, ó, assim. Deixo esses dois pra trás, vou de novo, ó, pra frente. Deixo esses dois pra trás, ó, vou no da frente, ó, no que tá aqui, ó, bem na direção. Vou deixar esses dois pra trás, vou nesse que tá aqui na frente. Isso é só pra facilitar na hora de fazer o franzido, tá, gente? E formar direitinho a nossa florzinha. Então, estou com um aqui já passado. Agora, eu pego aqui, ó, e vou pegar, eu vou colocar essa continha aqui, essa miçanga, pra enfeitar aqui nessa ponta. Tá vendo? Passei aqui, agora eu coloco esses dois fios aqui do outro lado, ó, do outro lado. Vou aqui, corto. Pra facilitar, né, a gente junta as duas pontinhas, ó, botei aqui, e vou passar novamente aqui dentro da continha. Vou tentar passar, entendeu? Ó, passei a agulha, agora passo os dois fios, ó, passei os dois fios, tá vendo? Aí, fico com as duas pontinhas do, da correntinha, ó, bem aqui juntinho. Eu posso fazer assim, ó, pra facilitar, pra ficar mais fácil. Eu pego os dois aqui, vou dar, porque essa bolinha aqui não vai passar aqui por dentro do buraquinho. A gente faz assim, ó, dois noizinhos, ou até três, pra formar uma bolinha aqui nessa pontinha, e aqui já podemos cortar. Ó, cortei aqui, ficou assim. Agora, eu centralizo, ó, centralizo bem, ficou aqui esticadinha com a bolinha do lado de cá. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com essa, eu vou passar de lá pra cá, pra bolinha ficar do lado de cá. E vou passar no mesmo espacinho que eu passei aqui. Tá vendo aqui, gente? Olha, passei as duas nos mesmos espaços, só que uma de lá pra cá, outra de cá pra lá, pra ficar as duas pontinhas aqui, e a gente fazer isso. Fazendo isso, o que que nós vamos fazer? Só vamos arrumar a florzinha. Olha que linda, gente, que fica. Olha que sacolinha linda, que amor, que presentinho lindo, que aí você coloca aqui na frente, dá um nozinho, tá? Deixa assim caidinho, arruma bem bonitinho, e entrega assim com presentinho, né? Olha que linda pro seu convidado, do seu chá, do seu aniversário, do aniversário do bebê, do presentinho de quem vim visitar o nenenzinho que tá nascendo. Você faz as florzinhas bem rosinhas, ou azulzinha, e aqui dentro tá lembrancinha, tá vendo? Olha que lindo, vou mostrar agora os dois. Então, gente, olha, eu adorei esse projeto, espero que vocês tenham gostado, eu fiz assim nesses dois modelinhos, que é pra vocês terem a ideia. Mas esse projeto, que foi feito assim com muito amor e carinho, quem é que não vai querer, não vai gostar de ganhar uma lembrancinha aqui dentro, com essa linda sacolinha que vai durar a vida toda, que vocês sabem que crochê dura muito, né? Sendo bem cuidado, dura demais. E você colocar assim em cima da mesa, antes de entregar pros seus convidados, olha como fica linda a sua mesa, arrumadinha, com as lembrancinhas assim. Espero que vocês tenham gostado desse projeto, que foi feito com muito amor e carinho. Vou dar pra vocês a medida da sacolinha, tá bom? Então, aqui, ó, essa sacolinha ficou com 14,5, 14,5 de largura, e sem a parte da florzinha, só a parte branca, ficou com 14 centímetros. Com mais, aqui, 4 centímetros da florzinha, tá? E esse cordãozinho, você sabe que é a circunferência, mais uma sobrinha aqui, é porque ele tá bem aqui justo, né? E mais essa continha aqui, que é opcional, que eu coloquei, que é mais um detalhe. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp. Vamos ajudar um pouquinho o canal, quem não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Muito obrigada! Transcrição e Legendas Pedro Negri